Oi, obrigada. Oi, mamãe. A vovó não tá aqui não. A vovó só na outra semana. Oi? Tá aqui, na minha frente. Tô vendo o dia a dia, o lindo de viver. É, meu amor. Tá aqui, mamãe. Tá aqui. Você quer dar bom dia? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Você quer cantar isso? Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Tudo bem? Tudo bem? Mostra asa pra mamãe. Mostra asa pra mamãe. Mostra asa. Filho. Meu filho, ó. Agil. Mostra asa pra mamãe. Cadê o dia a dia? O dia a dia? Muito bom, camarada. Eu é bom camarada. Também acho. Bom dia, meu filho. Oi? Cadê meu filho? Filho, mostra asa pra mamãe. Oi, meu amor. Ajuda a mamãe. Tá aqui. Gê? Cadê meu Gê-diazinho? Gê-diazinho? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, deu pra isso agora. Ai, coisa gostosa. Isso é coisa maravilhosa, gente. Você viu? Ai, coisa gostosa. Fala, galera. Hoje eu vou falar um pouco sobre a alimentação dos papagaios. Vou começar aqui com a Nica. A Nica se alimenta laranja, maçã, milho, mamão, giló, pepino. Todos os dias. E a gente também alimenta ela de ração estrusada. Olha. E é isso, galera. Ela tá aqui, ó. Com o Zeca. Né, Nica? É. Tá estressada, Nica? Você tá estressada? Tá, Nica? Vem cá, Nica. Pedra branca. Você tá estressada, tá? Você tá estressada hoje. Pedra branca. Você tá estressada, Nica. Não pode beliscar. Não pode, não pode. Vem, Nica. Não pode. Vem cá. Bom dia, Nica. O papai tá mal, papai. Vem cá, Nica. Vem cá, Nica. Vem. Vem cá, Nica. Nica, vem aqui. Vem aqui, Nica. Nica, vem cá. Vem cá, papai. Que bom dia, Nica. Que bom dia, boa tarde, Nica. É boa tarde. Que menina, que menina. Ó, mesmo que você é boladona, não pode me brincar. Não pode. Vem cá, vem. Vem, Nica. Tchau, Nica. Tchau, tchau. Tchau, Nica. 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 Pé da branca, Nica. É meu papai. Pé da branca. Ó, se você falar pé da branca. Tchau, Nica. Tchau, Nica. Vem cá. Vem, Nica. Tchau, Nica.